Preta Gil mencionou brevemente a separação em um desabafo sobre a volta ao trabalho. Olá, seja bem-vindo ao Notícias Quentes, se você é novo por aqui inscreva-se no canal e deixe seu like, para ficar por dentro das notícias dos famosos. Preta Gil comentou pela primeira vez a respeito do fim do casamento com Rodrigo Godói, término este que foi regado a boatos polêmicos. A cantora mencionou brevemente a separação em um desabafo sobre a volta ao trabalho. Ela voltou a ter alguns compromissos profissionais após quatro meses dedicada apenas ao tratamento contra o câncer no intestino. Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões. Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sépice e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho. A artista ainda explicou que o depoimento de uma enfermeira encorajou a assumir alguns compromissos profissionais. Semana passada, uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e, conversando com a minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos. Não vão ser todos os dias que estarei me sentindo bem, mas quando estiver, quero trabalhar. O que você acha? Deixe seu comentário, inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. Lembrando que você é o responsável para o crescimento deste canal para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau!